8 horas 11 minutos, hoje é dia especial, é dia de estreia na Band News FM, na Band News TV, começa hoje o novo Entre Nós, que já era sucesso aqui na Band News FM, você já vinha acompanhando durante as nossas tardes, agora o Entre Nós, no novo horário, das 2 às 4, inversão estendida, porque era uma horinha, agora a gente passa para 2 horas, o comando continua sendo dela, Adriana Araújo e junto dela apresentam Renan Suquevicius, Thaís Dias e os comentários da Juliana Rosa, vai ser demais gente, porque é um projeto único, inédito, e a gente fez o que? Convidou aqui para eles estarem com a gente, Adriana Araújo, já acordou mais cedinho aqui, porque certamente está na expectativa grande para essa estreia, o Renan Suquevicius também aqui no nosso estúdio, bom dia para vocês, bom dia Adri, bom dia, bom dia Sheila, Megali, Carla, Renan aqui na minha frente, a partir de hoje juntinho comigo no Entre Nós. Eu não estou ouvindo a voz Adriana não gente, acho que está baixinha, acho que está baixinha, porque talvez esteja, então já cola aqui, opa, aqui ó, a gente resolveu, bom dia, então vou dar bom dia tudo de novo, por favor, Megali, Carla, Sheila, bom dia Renan, juntinho comigo a partir de hoje no Entre Nós, Nossa, uma delícia voltar aqui a programação diária da Rádio Band News FM, eu que cheguei assustada no primeiro dia há dois anos, Megali, em dois anos, viciei. Dominou? Não tem jeito, não, dominar aí já é bondade sua, mas viciar, viciei, é muito bom, né, estar direto com o ouvinte todos os dias, tem uma linguagem, uma proximidade, um afeto, umas reclamações, né, de vez em quando a gente leva os chutes na canela, mas é do jogo também, mas é muito bacana, e a gente está muito feliz com o retorno do Entre Nós à Band News FM, agora simultaneamente com transmissão também na Band News TV, mas é o mesmo projeto, viu gente? É, é o programa Entre Nós que estava aqui no ar, com aquele mesmo ritmo de conversar, de ser uma linguagem clara, direta, de conversar com o ouvinte e agora também com o espectador da Band News TV, com a missão de ser muito claro, de fazer com que as pessoas fiquem na mesma página, que entendam o que está acontecendo, porque o mundo não está um lugar fácil de entender, né, e esse final de semana justamente a gente preparando toda a, enfim, os últimos preparativos, piloto para a estreia, vem essa guerra, esse ataque, do Irã contra Israel, só para vocês terem uma ideia de como a gente estava fazendo as preparações, nosso piloto de sábado, que foi na verdade poucas horas antes da gente ver aquela chuva de drones no céu de Israel, foi com um, foi com Leonardo Trevisan, especialista em relações internacionais, participou com a gente, professor, sobre esse assunto, falando da iminência daquele ataque, então a gente até o último minuto fez pilotos em cima do noticiário, porque esse é o nosso papel, está em cima do noticiário, até quando estava treinando, a gente já estava, enfim, acompanhando o que estava na iminência de acontecer e que acabou de fato acontecendo, né, Renato? Da embarcação na região norte do país que foi encontrada com os corpos, a gente trouxe essa informação no finalzinho do piloto do Entre Nós, né, a Thaís Dias trouxe essa informação já no comecinho da tarde de sábado. Ou seja, foi um piloto no ritmo do rádio mesmo, né? Ritmo do rádio. Começou de um jeito e terminou de outro. E podia ter ido ao ar, porque a gente estava absolutamente em cima do que todo mundo noticiou na sequência e que veio acontecer internacionalmente, que foi o ataque do Irã. Como é que se modula essa linguagem do rádio e da TV? São dois veículos que parecem, são semelhantes, né, obviamente, mas a TV não é simplesmente um rádio com imagem. Mas tem diferenças. São veículos diferentes, né? Você tem toda razão. Eu acho que esse é o grande desafio, Megali, que é você não perder essa naturalidade e, por mais que a TV seja um veículo muito dinâmico, ágil, como a rádio é, a TV busca sempre a imagem. Então, assim, muitas vezes, dependendo da notícia, você fala, bom, daqui a pouquinho a gente vai dar, porque é o tempo de preparar as imagens. Agora, muda um pouco. A gente vai dar a informação, acaba de chegar, por exemplo, o Renan citou um exemplo do barco que foi encontrado com corpos. A gente não tinha a imagem no final do nosso piloto. A informação foi ao ar. Daqui a pouquinho você vê a imagem. Ao longo da programação você vê a imagem. Então, a gente vai priorizar essa linguagem do rádio, que não depende da imagem e está trazendo sempre a informação, mas, ao longo do programa, como ele passa a ter duas horas, né, Renan? Como a gente tem mais tempo juntos, a gente vai voltando aos assuntos, aprofundando à medida que as informações chegam, que as imagens chegam. E eu te digo que o desafio é esse, porque quando você fala para a TV, você está preocupado, muitas vezes, com a luz, com a posição da câmera, para que lado você vira, né, como que você vai olhar para o público. E quando você está no rádio, você está, é quase como se esse estúdio aqui te abraçasse de um jeito e você sentasse no sofá da casa de quem está te ouvindo e vira uma conversa. Como eu estou falando aqui agora com você e até esqueci que tem câmera aqui. Na TV, não. Na TV você fica à luz. É, tanto é, no rádio a gente não olha, a gente não tem o hábito de olhar para a câmera, né? É como se a câmera fosse uma invasora ali. A gente está fazendo o nosso aqui e a câmera está captando. Exatamente. Está espionando. Espionando, né? O desafio é, por mais que tenha toda a tecnologia que envolve um estúdio de TV, é não perder essa conversa, é não perder esse bate-papo e não perder essa naturalidade que a rádio traz. Vamos juntos, o Renan está lá para me ajudar. Ele vai ser a interface, né? Na verdade, ele vai ficar aqui no estúdio da Band News FM. O estúdio da Band News TV, tipo, atravessando a rua, tem um corredorzinho aqui no meio. E o Renan vai estar por aqui com esse papel de manter essa conversa sendo conversa, né, Renan? Como é que você está se preparando? Bom, não dormi direito. Tomei 15 cafés. É, não, mas estou muito feliz, muito animado. Aqui, o nosso estúdio também passou por melhorias para se adaptar. Então, a gente tem questões de cineografia, de tecnologia, questões técnicas. O estúdio da Band News TV também passou por mudanças. A gente brinca que a Thaís, Adriana e a Juliana usam o microfone da Madonna agora, assim, aquele de orelha, para garantir uma qualidade de áudio que o ouvinte já está acostumado. Então, é mais tempo no ar, são duas equipes juntas. Não tem uma mudança, não tem uma fratura na programação da Band News FM. É o mesmo entre nós, mas melhorado, com mais gente, com mais empenho dessa equipe para levar o jornal no ar durante essas duas horas. E aí, eu vou estar aqui no estúdio, de olho nas mensagens dos nossos ouvintes, nas notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo, fazendo essa parceria. A gente está aqui, consegue se ver, né, pelo vidro dos dois estúdios. A gente faz contato visual também. Vocês têm na cabeça o nome da rapaziada, já deu para decorar, do suíte, o pessoal que está fora do ar, para a gente? Não, ainda não, né? Se você soubesse a quantidade de reuniões com engenharia, o pessoal da técnica, o que a gente já fez ao longo desses últimos meses, é muita gente. O impacto, né, quando a gente conhece o ambiente da TV, a quantidade de gente que tem por trás da câmera. Não, mas o Renatinho vai apertar todos os botões pela TV. Danilo. Danilo vai contar o nosso tempo, porque tem isso também. A gente tem que cronometrar os tempos, porque a gente tem compromissos comerciais e tem, enfim, os blocos locais da rádio que a gente não vai deixar de fazer. Então, assim, a gente vai, mas os ponteiros estão ajustados. A Isabela Mota aqui no nosso estúdio, na nossa redação também vai fazer a parceria com o pessoal da Bandirinhos TV, enfim, tem um monte de gente. A Isabela? É. A Isabela me lembra o personagem do Looney Tunes, que era aquela menina pequenininha, né, com a vasinha assim, mas que de repente dava uns esporros, não virava um monstro, não tinha? Não, essa Isabela é uma gigante. Ela é impressionante. A Isabela Mota é, lembra desse personagem? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que não contei pra Isabela ainda, ela vai ouvir no ar, porque ela já tá com o olho arregalado aqui olhando pro estúdio. A Isabela Mota tá no projeto entre nós com a gente, todos os dias vai ajudar a gente na roteirização e na redação das notícias. E a Isabela, semana passada, entrou ao vivo aqui na rádio Bandirinhos FM e também na Bandirinhos TV, falando, anunciando o dia que a gente deu a coletiva do novo projeto. Na rádio ela já tá acostumada, na TV foi a primeira entrada ao vivo dela. A Isabela tem 22 anos. Quando eu terminou o vivo, eu fiquei lembrando, foi uma volta ao passado pra mim. Eu entrei ao vivo na TV pela primeira vez, quando eu tinha 22 anos. Quando eu terminei, eu sentei e chorei. Quando eu tive certeza absoluta que eu tava fora do ar, eu sentei e chorei. E a Isabela brincou que quando acabou o vivo semana passada, ela falou assim, teve um terremoto em São Paulo, porque tá tendo tremores muito fortes. Então, eu acho que isso é muito bacana. O Entre Nós tá juntando gerações. A Isabela, que é talentosíssima, jovem. O Renan, que é o caçula do grupo, 30 anos, com 10 anos de experiência nas costas, que é bastante, né? Pra quem é jovem. Eu, que já vou pedindo os parabéns aqui, faço 52 essa semana. Estreio na semana do meu aniversário. Apresentão. A Ju e a Thaís, se não ser a idade ao certo, também não tive autorização. Mas assim, o que eu acho bacana é que a gente tá reunindo gerações. E isso é muito legal, você traz visões diferentes, avaliações diferentes. Mas todos nós muito comprometidos em trazer informação, em conversar com o público, tanto da rádio, Bande News FM, aqui com vocês, quanto na Bande News TV. Vai ser. E reunindo sotaques, né? Aqui, ó, é microfone. Não, e reunindo sotaques, né? Que eu acho que é uma coisa muito legal também, que dá pra identificar no projeto. Um projeto que é nacional, tem espaço local, tá? Mas isso é muito legal, a valorização dos sotaques, do regionalismo, da preocupação, né? Com um público tão diverso. Uma mineira, duas cariocas, um paulistano. É, e a Ju... Entra num bar. Sai uma entre nossa. Entre nossa, exatamente. A Ju disse que ela é uma carioca, mas tem uma origem pernambucana. Então tá mix, tá bem mix o programa. Maravilhoso. Faça um servição aí, então. Horário, onde encontrar. Vamos lá. É hoje, duas em ponto, a gente tá chegando aqui na Rádio Band News FM e na Band News TV. Hoje com uma cobertura muito focada pra gente entender as consequências dessa guerra, a escalada, o medo, a angústia que os israelenses vivem. Enfim, e o mundo inteiro preocupado com o que pode acontecer. Então a gente tá com uma cobertura focada na guerra com os nossos correspondentes nos Estados Unidos, na Europa, análise. Então tem muita coisa preparada pro programa de hoje. Duas em ponto, até quatro da tarde. Todos os dias, né, Renan? É, pros meus tios, pras minhas tias que passaram dez anos perguntando. Quando eu ia aparecer na TV, é hoje. Gente, obrigado por terem... A gente sabe que dia de estreia é complicado, vocês acordaram mais cedo. Obrigadão mesmo, foi uma honra. E a gente vai estar na audiência. A gente é que agradece o espaço, bom demais. Obrigada, Sheila, Megali, Carla. Beijo. Eu tava com saudade de estar entre vocês. Tô voltando. Como disse o Zeca Camargo sexta-feira, muita M pra vocês, não é? Isso aí, ele falou. Ele só não fala no ar, né? Valeu. Valeu. Valeu.